Tu tá triste por quê? Tá sofrendo por quê? Se seu ex fosse bom, ele estava com você Repeteu que chore esse mulherão da zorra Vou te dar um conselho pra delito esquecer Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou Então senta no colo de outro, arranha as costas de outro Uma sobrada, puxou de cabelo, supera rapidinho Vai, senta no colo de outro, arranha as costas de outro Uma sobrada, puxou de cabelo, supera rapidinho Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou Vai se apaixonar pra quem? Vai, senta no colo de outro Arranha as costas de outro Um maçocado, puxão de cabelo Supera rapidinho Senta no colo de outro Arranha as costas de outro Um maçocado, puxão de cabelo Supera rapidinho Um maçocado, puxão de cabelo Supera rapidinho Um maçocado, puxão de cabelo Supera rapidinho Ai bebê, vou te dar um conselho Chorar pra quem? Tu tá triste por quê? Tu tá sofrendo por quê? Se seu ex fosse bom, ele estava com você Vem perder o que chore, esse mulherão da zorra Vou te dar um conselho pra ele tu esquecer Não vale mais chorar por ele, ele jamais chorou Senta no colo de outro, arranha as costas de outro Um maçocado, puxou de cabelo, tu supera rapidinho Senta no colo de outro, arranha as costas de outro Um maçocado, puxou de cabelo, tu supera rapidinho Uma soca do puxão de cabelo, supera rapidinho Uma soca do puxão de cabelo, supera rapidinho Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Vai, senta no colo de outro, arranha as costas de outro Uma soca do puxão de cabelo, supera rapidinho Vai mãe, senta no colo de outro, arranha as costas de outro Uma soca do puxão de cabelo, supera rapidinho Uma soca do puxão de cabelo, supera rapidinho Uma soca do puxão de cabelo, supera rapidinho Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Ele jamais te amou Bom, com vocês, mais um vídeo novo aí no canal Não se esquece das nossas regrinhas, curte, compartilhe, comente Se inscreva, você que tá acompanhando nossas aulas e ainda não se inscreveu Se inscreve aí que é bastante importante pra gente, beleza? E se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário Dê sugestões e músicas Aproveita, segue lá também no meu Instagram Arroba Clismas Silva 1, Instagram, TikTok Tem vídeos diferentes lá, tem material diferente Então, vamos que vamos e vem dançar com a gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.